Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e eu vivo aqui na Espanha. Gente, no vídeo de hoje eu gravei um apartamento pra vocês e fui eu e uma amiga minha, porque a gente tinha que ter ele em sala. Pera, gente. Continuando, a gente foi limpar um apartamento hoje, é um apartamento lá em Aguaduce, eu moro em outro bairro, vamos dizer assim. Pra quem já assistiu o outro vídeo, sabe que a gente, meu sogro é sócio de alguns edifícios, então às vezes tem que pintar, tem que limpar e eles pegam tudo, tipo, né, vai chamando a família. Normalmente é eu e uma outra pessoa que limpa, mas como ela não tava, que é a nora do dono do prédio. Como ela não tava, eu chamo minha amiga, a Natália. E aí eu gravei pra vocês verem esse piso, que é maravilhoso. Estamos aqui nesse piso de frente da praia, olha só. Não, pode, tem problema. Não, piso novo. Piso não, apartamento, que no Brasil fala apartamento. Estamos aqui, sim, estamos aqui. Olha essa vista. Eu e a Anacali estamos profetizando pra nossa vida esta casa. Vamos conseguir. Vou até dar um zoom. E um quarto. Olha isso. Imagina acordar com essa vista. Eu não acho graça nenhuma. Curti o tsunami. Ai, gente, que delícia. Então, gente, esse piso, ele é um piso lá em água doce, de frente pra praia. E ele é um apartamento, como fala? Aqui fala vacacional. Eles alugam o verão inteiro. Então, assim, de semana em semana, você vai limpar essa pessoa. Vai limpar essa pessoa. Aí, quando eu cheguei aqui, né, na Espanha, no começo, eu achava, tipo, eu falava, gente, um absurdo, né? Imaginem vocês. Aquele prédio, esse prédio que eu fui, o meu sogro mora nele, mas ele não tem parte, ele não é dono desse, né? Não tem nada com isso. Mas, com quem eu limpo, é a nora do dono do prédio. Oi! E eu falava assim, gente, a nora do dono do prédio limpando o prédio, limpando o edifício, né? Limpando o apartamento. Peraí, peraí. Eu achava assim, nossa, a nora do dono vai limpar o prédio, vai limpar o edifício, vai limpar o apartamento e tal. Isso eu achava um absurdo. E aí, eu comecei a ver que é normal isso aqui. É muito normal. Ainda mais que eu moro numa cidade que é, vamos dizer que é uma cidade turística. O verão mais é que bomba aqui. Então, os trabalhos aqui, eles são trabalhos, mais trabalhos braçais. Ou você é frio, ou você consegue algum trabalho, mas são mais trabalhos assim, né? Aqui fala camareiro, que é o... Garçonete. Garçonete, que fala camareiro. Ou você trabalha em hotel. São trabalhos assim. Então, é que vocês conseguem. E aí, quando tem essas coisas no verão, ou quando tem alguma coisa pra fazer, eles sempre chamam a gente. Ou chamam eu, ou chamam a outra. E quando ela não tá, eu chamo a Natália, que também é brasileira. E... Antigamente eu falava, ai, eu não vou, gente. Eu não vou. E a gente fala, eu vou, eu vou sim, eu vou sim. E paga um mês. Então, eu vou. Agora, sem problema nenhum. E aí, esse piso, pra quem gosta de praia, assim, né? Na frente, tá maravilhoso. Agora, eles já não alugam mais pra verão. Agora, já aluga pra, tipo, temporada normal, né? Quem quer alugar pra morar, aí eles alugam já com os móveis, com tudo dentro, né? Completo. Esse é pequeno, que tem um quarto. Mas, pra quem é um casal, assim, né? Tá bem. Aí, filmei aí pra vocês verem. Então, antes que alguém fale, ai, nossa, ela é, ai, a fulana, e tem que limpar. Gente, isso aqui é super normal. Então, é isso, gente. Se inscreveu no canal, deixe seu comentário, seu like. E vamos nos vendo nos próximos vídeos. Tchau! E aí